Andretti dá golpe de mestre e empurra a Fórmula 1 contra a parede mais uma vez e Leclerc fala sobre o desempenho da Ferrari, a atualização e também sobre o estranho deploy da energia dos carros da McLaren e da Red Bull. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, o F1 Manager está com uma promoção imperdível de pré-lançamento na Instant Gaming, você confere, muita gente já está adquirindo inclusive, aí na descrição eu vou deixar um link só para o F1 Manager e um outro link para você que quer comprar outros jogos também por preços impressionantes. Então na Instant Gaming você tem o melhor preço na pré-venda do F1 Manager, tanto na versão normal quanto na Deluxe e também em outros jogos como por exemplo Hellblade 2 que lançou também e está aí o pessoal gostando bastante. Temos também camisetas lá da Paddock BR, se você não viu, adquira a sua do seu piloto ou equipe favorita, tem o cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis. Vamos lá pessoal, temos duas notícias muito interessantes, muito legais aqui, uma inclusive eu já até falei por alto com os membros nos shorts dos membros, né? Então se você não é membro, seja membro, eu vou estar aí reformulando o nosso esquema de membros, mas enfim, qual que é essa informação? Leclerc fala sobre a performance da Ferrari, conforme você confere aí na descrição, ele diz que o carro estava muito bom, que a performance em si, o ritmo de corrida é muito forte, ele não acha que estão muito atrás da McLaren ou da Red Bull, pelo contrário, acredita que estão sim na mesma balada, inclusive é também a opinião do chefe da equipe, o Fred Vassour, em relação a Ferrari, nós trouxemos aqui também recentemente essa fala do Vassour em relação ao desempenho da Ferrari. Leclerc disse que está mais otimista depois da corrida do que quando ele estava no qualifying, porque ele acredita que sim, foi um final de semana forte e o fator diferencial foi como McLaren e Red Bull estavam utilizando a bateria, a energia, ele cita que é a energia, nas retas e a Ferrari vai analisar isso para consertar e ter uma chance real de voltar ao degrau mais alto do pódio. Bom, eu não interpretei essa fala do Leclerc como sendo uma acusação de algo ilegal, agora é curioso ele falar que estavam fazendo algo estranho, a Ferrari não identificou essa estratégia então, a Ferrari não conseguiu entender o que estava sendo feito por parte de Red Bull e de McLaren em termos de fazer esse deploy, de utilizar a energia e a bateria, você deve se lembrar no final da corrida o Norris tinha ali bastante bateria e estava sabendo usar bem na reta, eu mostrei em gráfico para vocês, em dados oficiais, que a Ferrari não estava tendo grande velocidade máxima, tanto depois do qual eu mostrei isso no vídeo do quali, quanto também após a corrida eu mostrei também em vídeo que a Ferrari não conseguiu grandes velocidades porque estava tendo problemas nas retas e isso se deve muito a esse acerto e essa configuração de energia que estavam tendo. Se você considerar essa situação e considerar que de acordo com o Leclerc o Leclerc é algo que pode ser corrigido então a Ferrari sim pode andar muito próximo ali de McLaren e Red Bull porque foi isso que aconteceu durante o grande prêmio de Imola, da Emília Romanha. A Ferrari andou ali junto do Piastro o tempo todo, muitas vezes até próximo do Norris também e no final da corrida andando ali também junto do Verstappen até mais rápido quando nós sabemos que o Verstappen teve uma queda vertiginosa de performance. Então a Ferrari tem sim essa possibilidade e pode ser que esse pacote seja bom mesmo e vamos descobrir só depois de Mônaco porque Mônaco não é uma pista para avaliar tanto assim os pacotes e também nós sabemos que o próprio Leclerc e também o Vassour já falaram que Imola não é uma pista assim que ó você vai conseguir extrair grandes dados do seu pacote. Então há esperança para você meu amigo ferrarista, minha amiga ferrarista, de ver ainda os vermelhos brigando por vitórias e a gente fica na torcida para que eles cheguem também assim como a McLaren para ter disputa, para ficar bem legal aí para gente ter imprevisibilidade. Em Mônaco isso vai acontecer? Acho difícil, eu vou falar mais no vídeo de expectativas de Mônaco mas sendo bem sincero acho que não vai rolar não. De qualquer forma tá aí o Leclerc falando a Sky Sports. Agora vamos para a grande bomba do dia, nós tivemos o livery da McLaren que todo mundo tá aí achando bem legal, bem bonito em homenagem ao Senna, realmente um tanto quanto inesperado né, eu não esperava uma mudança tão grande assim. Só que a grande notícia vem da Andretti que continua na sua luta em ser aceita pela Fórmula 1. Dessa vez contratou como o chefe técnico né, o cara que vai tá aí encabeçando o projeto, o Pat Simons. Para você que não sabe o Pat Simons já tem anos e anos e anos de Fórmula 1, estava trabalhando com a FIA, com a Fórmula 1 diretamente e ele já passou por exemplo pela Toleman, pela Benetton, passou pela Renault, pela Williams, na Renault inclusive ele estava lá no famoso Crash Gate, é um dos caras que tava sendo ali investigados e teve problemas, acabou saindo por um tempo e tudo mais. Então é uma contratação de peso, o Pat Simons tem 71 anos de idade, com certeza não tem mais 15, 20 anos de Fórmula 1, mas é o suficiente para ele ajudar a Andretti ainda mais nesse golpe que ela deu na Fórmula 1, por quê? Como a Fórmula 1 tá botando muito empecilho e a gente já tá vendo que os americanos lá o congresso deles já tá querendo levar para o lado político de investigar e tudo mais, já estão iniciando todo um processo jurídico contra a Liberty Media que é a detentora dos direitos comerciais, isso coloca mais pressão porque além de ter a Cadillac como fornecedora de motores, a GM como fornecedora de motores, você tem também toda a estrutura que eles estão montando, tem todo o aporte financeiro que já é garantido e tem agora um nome fortíssimo na parte técnica, inclusive o Pat Simons foi anunciado como deixando o cargo dele na F1 hoje e aí ele vai ter o tal período de jardinagem ou quarentena como você preferir e aí sim ele vai iniciar na Andretti, ou seja, ele saiu do trabalho dele lá na Fórmula 1 para poder estar indo para o projeto Andretti para estar dando mais ênfase a esse projeto Andretti, é um golpe duplo na Fórmula 1, é um golpe duplo mesmo, estão forçando a entrada, se a Fórmula 1 continuar negando não vai sobrar opção a não ser jurídica e aí muito provavelmente a Andretti vence porque tanto no tribunal americano quanto no tribunal europeu a Andretti Andretti teria muitos argumentos para vencer porque ela bate todos os tics né, todas as caixas que são necessárias para poder entrar na categoria e mesmo assim está sendo impedida única e exclusivamente porque querem mais dinheiro, sendo que já vão cobrar uma nota deles e ainda tá tendo uma ideia aí que eu acabei não fazendo o vídeo mas vou fazer, vou ver até se meu amigo Sérgio Milani consegue nos ajudar nessa aí, de uma ideia horrorosa de você deixar a equipe entrar mas ela não contar para o campeonato, enfim, a gente vai fazer um vídeo sobre isso explicando melhor essa ideia absolutamente tosca que está vindo lá da Fórmula 1 só para impedir que outras equipes entrem e ganhar muito dinheiro em cima delas caso entrem e não consigam ter a recompensa no campeonato, muito louco isso né. Então é um golpe, golpe forte, gostei de ver, por mais que o Pat Simons talvez não seja o nome de maior impacto que você tenha, ainda assim é um nome grande e é um nome que traz um burburinho, não à toa virou manchete nos principais portais e agora só nos resta ver o que que vai acontecer e esperar cenas dos próximos capítulos. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1, entra nos links aí na descrição e vamos para o o grande prêmio de Mônaco que já está chegando. Um grande abraço, valeu e falou!